Sejam bem-vindos ao Mundo do Som Jamaicano Aqui começa a sua conexão direta com as melhores pedras da Jamaica Sejam bem-vindos ao Mundo do Som Jamaicano Sejam bem-vindos ao Mundo do Som Jamaicano Sejam bem-vindos ao Mundo do Som Jamaicano They say that I should be forgetting you But how can I forget the moon and the stars or the heavens so blue Cause your love is a part of me You come back to 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 me Obrigado.